Se a palavra viagem faz parte do seu DNA, então leia a revista Qual Viagem. Todos os meses, um time de jornalistas especializados leva até você os principais destinos turísticos do Brasil e do mundo. E para facilitar a sua vida, a Qual Viagem pode ser acessada em nosso site e também em diversas plataformas digitais, como o ISUL, uma das maiores do mundo, a PressReader, Nuvem do Jornaleiro e nas mais importantes operadoras de celular do país. Todo o conteúdo estará sempre disponível para você gratuitamente através do seu computador, tablet ou smartphone. Qual Viagem, a sua revista de turismo impressa e digital.